Salve tropa, passando aqui pra avisar mano Aqui ó, vídeozinho tá insano hein Nova config, mano Vou mostrar aqui a nova config pra vocês E aí depois vocês verem o vídeo todo mano Mano, só capa doido, só capa Pega visão, isso aqui eu não mudei nada rapaziada Sensibilidade, por enquanto tá assim Uma coisa, mano Acho que só uma coisinha eu mudei Daquela época lá, da config Antiga pra essa, é Eu mudei a versão do emulador Ó, vou mostrar a versão do emulador aqui 6, configuração Engine, essa é a minha versão Atual rapaziada, 4.40 E eu mudei mano Não sei se vai dar pra vocês verem Agora vocês tão vendo a tela inteira aí Agora eu mudei o mouse, eu jogava Com 1.1, que era aquele que tinha DPI fixo né, agora eu tô jogando Com o download de tech mano, e pode ver Eu desabilito todo, tipo dá pra você Ficar mudando de DPI, tipo eu posso botar 5 DPI diferentes e ficar mudando Aí eu tiro logo, é como que fala Desabilito, deixo um só pra não ficar mudando Sem querer, e agora eu tô com 720 DPI Eu ametei 320 DPI mano Só pra voltar a puxar aquele escape insano Mano, porque, não sei cara Eu jogava bem contra o mouse, porém Eu tive, eu tô nessa de Tipo, ir pra casa da minha mãe lá no Rio Vim pra São Paulo, casa da minha mãe São Paulo, aí acaba que lá Era esse mouse aqui, aí eu Fiquei jogando, acho que uma semana com ele lá Mano, quando eu voltei pra cá Não tava conseguindo jogar de jeito nenhum Porque o mouse é muito leve Esse aqui é muito leve por conta do DPI E o outro era muito pesado, eu tinha que remar muito Então, fiz o mais fácil Acostumei com isso aqui rapaziada E voltei a jogar com ele Porque eu já, eu cheguei, teve uma época que eu usei No Cryfire, tá ligado? Mas é isso rapaziada, fica com o videozinho aí mano Tá insano hein, tamo junto, é nóis Ó, e lembrando rapaziada Se você quer ter um fone igual o meu mano Link tá na descrição rapaziada É só usar o cupom B4K que tu ganha um desconto aí bolado hein Tamo junto, é nóis Fui doidão Mais um vídeo santo aí com o Cryzinho, Duda e o Caio Pô, tem alguém com o retorno chatão mané Um squad bolado A Duda Um squad bolado que nós Essa aí gosta hein Meu parceiro Ó, cadê os caras Ó o povão lá em cima Deitei o povão Deitei, deitei, deitei Ah meu povão aqui Vai fugir não Valeu Valeu Ah, mas só nem jogo Olha o capa Dois capa Eu dou capa Eu pus capa Mais uma vez Ah Duda Cheando Tem esse cara aqui em cima Até porque teu fone Então não é bom Pra você Porque eu tô escutando até a alma E acho que tem cara aqui na casa Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui Tô bem Pera Achei já a outra Dei dois capa Tupi que é ultra Casa de cimento aqui Casa de cimento, casa de cimento Ruxado Dá um crash Eita Pularam Derrubei um Não, embaixo Tá aqui embaixo Faço ideia Eu achei que era Eram dois aqui Eu achei que ele tava salvando Minha mira abriu Mais que tudo agora, filho Insana, tropa Ruxadão Olha a coxa Moxilhar três Ficamec E tu vem Ficamec Ficamec Já matou Coates, creche Pera já não Tocou com a camela Tô matando ninguém Tá falido Matei dois Obserra só Não, um aqui Vai ter carabima, mano Espinhei Mano, já ia atirar na abóbora aqui, mano Voltou Essas árvores enfeitadas, véi Olha o susto Olha o susto, moço Eita Eita Mata não, creche Mata não Morre Aí, correu reto Ah, doido Pô, o cara pegou o carro, mano Olha a emoção Já vi, já vi um Vou deitar Eita Eita E um Nem jogou Opa Dá volta, Eli Finaliza Que linha Minha mira branca de MP4 tá boa Mas a de SCAR Meu parceiro tá pulando Mais que tudo Tá estranho, doido Acho que é porque eu tô de Sei lá Ai, meu amigo O que que eu tô fazendo Aniquilando por aqui Qual foi, creche Aham Na mesa Joga arrastando, pô Braço também Rapaziada Se vocês quiserem Um dia que eu trago Um vídeo com handcam, mano Tá ligado Mostrando minha mão Arrastando mouse Igual um mongoloide Aí Vocês comentam aí, tropa Acho que vai ficar uma parada Baneira, doido Agora tem webca pra isso Aham Parece que eu tô soltando piva Ah, mano É porque eu Eu era o carinha aqui Na frente, mano Então Eu jogava só Só sprayzão Aham Eu jogava só pulando Dando spray Era Eu vi Dei capa no gel Voltei embaixo da ponte Olha o outro Vindo na esquerda É o outro Boa Boa Não esquece Tem um ponte O cara salvou No gel No gel No gel Tem? Tem cara ali? Ou não? Ah, mas tem um cara Aqui embaixo, hein O cara Tem que tomar cuidado Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um Deitei um, doido Na cerca aí E ela tinha Caralho, madeira Matou? O cara Não morro Descendo, velho Deu bem Moleque Muito escada Aqui, cara Calma aí Que bagulho Tá frenético Matou daí, Kai? Já tô Fogueira Mano, fogueira É apelão demais Doido Meu parceiro Que trocação sinistra Mano Eu vou Eu vou sair Mas eu tenho pistola Eu vendo Healy, vem Healy, vem Healy, vem Que eu tenho pistola Calma aí Cai Ô, crush Me dá tiro, crush Vem, Kai Vem, Kai Vem, Kai Vem, Kai Para não, viado Para não Para não Para não Acabou a bala Para não, viado Tá maluco Vai bater Começar a bater Mais forte A era SMG SMG, SMG Eu tenho 160 Pega aqui 20 30 Dropei 30 Pô, tô com ele de 3 Ai, um monte de mina aqui, mano Cuidado Ai, um monte de bala de SMG aí No loot Ai, já vou ver Já vou ver a safe pra nós Alguém tá com mais 2 gel Bora, fui esquerda Fechou lá na Na praia mesmo 11 viva ainda, cruzinho Matei 9 Insano Esquece, papai Ó, ó Os caras aí embaixo Na esquerda Nem jogou Mais um Limpando Limpando Mapa Com Eita Mec Dá as casinhas Eita Essa tem que ter Todo vídeo, né Tropa Galera Os comentários É tensa Será que tem alguém nadando, mano Duvido nada Ó, tem joga aqui na frente Tô avançando Já vi um Dei capa Não caiu Ficou um tiro Já tacou gel Tá em choque Aham Tá no gel Acho que tem cara na casa O crush Matei outro Rádio árvore Rádio árvore Rádio árvore Rádio árvore Ih, tomei de girão de AWP Tomei outro Boa Alas, cria Faltam só Faltam só Não, morreu Acho que tá dentro da casa Mas isso aí Tá Não, acho que tá dentro da casa Esse, mano Deve tá dentro da casa Esse Deu capa Deu capa nele Eu tacando granada Meu parceiro Acertei Pulou Foi a gente que pulou Ah, rapaz Se gostou do vídeo Já deixa o like Zão Tropa Mano Mudei a config Tá insano Hein, doidão Então tamo junto É nóis Eita Tchau Tchau Tchau